E daí eu levava, eu continuava, não saia de uma casa do mundo, não saia de uma hora da terra. Eu tinha medo, eu ia cantar, até que no dia eu não me encerra, eu não me encerra, não me encerra, não me encerra, não me encerra, não me encerra. Não me encerra, não me encerra, não me encerra. Naquele dia eu acordei, pra ir na par, eu me conheci, eu me encerra, Eu sou da rua, checo, eu me encerra ou de coisa, Eu não conheci, eu não conheci, eu não conheci, eu sou da rua, hopefully, 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 hopefully.